Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lígia. Eu sou o Lícius. A gente é o casal do Vamos Fugir, um blog de viagens que já está no ar há mais de três anos. Lá no blog a gente conta bastante sobre viagens que a gente faz por aí, que a gente já foi para a América do Sul, sudeste as viagens, que agora a gente está na Austrália. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo para vocês, que finalmente a gente resolveu aderir ali ao YouTube. A onda do YouTube, todo mundo só assiste esse vídeo hoje em dia. E como a gente já está morando um ano aqui na Austrália, a gente tem bastante coisa para contar para vocês. Então esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo sobre a nossa vida aqui. A gente já fez alguns outros mostrando praia, mostrando parte turística, mas nesse a gente vai falar por que que a gente saiu do Brasil, como que a gente veio para cá, por que que a gente escolheu a Austrália, e como tudo começou, sabe? Bom, a gente estava no Brasil, naquela vida de rotina, que a maioria de nós leva, era segunda a sexta trabalho, fim de semana, vida social, quando dá, com família. E era uma vida bem ok, a gente era feliz na nossa vida, mas faltava alguma coisa. Não sei, é difícil explicar o que tinha, o que acontecia. Eu estava numa empresa multinacional, uma puta de uma empresa, ganhava super bem, tinha um cargo que qualquer cara da faculdade que estivesse saindo da faculdade sonhava em ter, mas faltava alguma coisa. Eu trabalhava pra caramba, ganhava bem, era remunerado por isso, mas faltava tempo pra eu ter... Pra gastar o dinheiro que eu ganhava. Não era rico, mas eu tinha uma vida financeiramente ok, a gente viajava quando queria, fomos pra Tailândia nesse meio tempo, voltamos e tudo. Então, era uma vida que proporcionava opção de viajar, opção de ter lazer, mas faltava tempo. Pensando um pouquinho no meu lado profissional, assim, eu trabalhei em duas empresas, mas nunca gostei muito do que eu fazia, assim, nunca fui muito feliz. Aí, tanto que no último ano, antes da gente vir pra cá, eu saí da empresa que eu tava, fiquei em casa trabalhando, fazendo frila e trabalhando no blog, foi o momento que eu fui mais feliz, assim, porque eu não me encontrava em trabalho nenhum, eu não me via fazendo aquilo por muito tempo, eu ficava um, no máximo, dois anos, foi o máximo que eu fiquei em cada emprego, já queria sair, já não tava, sabe, não tava satisfeita, era isso também, de uma forma diferente do Ulisses, porque os meus trabalhos não pagavam tão bem, eu não me sentia tão reconhecida, mas também me faltava alguma coisa, sabe, a gente ia segurar. É, e eu, diferente dali, eu gostava do que eu fazia, eu gostava do meu trabalho, o meu ambiente de trabalho era excelente, ganhava bem pra isso, eu só dão, eu só acho que eu trabalhava mais do que eu gostaria de trabalhar, eu não tinha, a pressão e o estresse eram muito grandes, e o tempo de válvula de escape, o tempo pra você refrescar a cabeça, era muito pouco, então, acho que faltava, faltava alguma coisa, assim. E a gente chegou num ponto que a gente conversava muito sobre isso, principalmente durante as viagens e quando a gente voltava, né, de viagem, e a gente lia, eu comecei a ler muito o blog, ter muito contato com o blog, comecei a pensar, parar pra pensar, que a gente vivia numa roda, numa coisa que não parava, assim, numa bola de neve, que era, desde que a gente nasce, a gente vai pra escola, quando é criança, aí quando você tá terminando o colégio, o que que espera de você? Vestibular, você tem que se preparar, se matar, decidir o resto da sua vida, tá, fez o vestibular, entrou na faculdade, tem que ir bem na faculdade, conseguir um estágio, saiu da faculdade, tem que arrumar emprego, arrumou emprego, tem que fazer uma pós, fez uma pós, tem que ser promovido, tem que ganhar dinheiro, comprar carro, casa, e assim vai, e aí, quando você tem tempo pra curtir sua vida? E muito dessa, toda essa trajetória que ele falou agora, é um pouco de, a gente faz um impulso, às vezes você nem para pra pensar, nem pensa, é, estudar, você tem que estudar, desde pequeno, seu pai, sua mãe vai mudar se estudar, aí tá certo, tem que ir pra escola, e é, a gente tem tudo que tem hoje por causa de estudar, não tem jeito, é, aí você vai pra faculdade, você tá no colégio, você tem, sei lá, os seus 16, 17 anos, você tem que prestar um vestibular pra um curso que você nem sabe se é o que você quer Se é a graça da sua vida, se é a profissão que você quer, se não tem maturidade suficiente com 16, 17 anos pra decidir se você quer ser um engenheiro, se você quer ser médico, se você quer ser advogado, jornalista, Mas é assim, é o que acontece na sociedade. E aí, você tem que escolher, você escolhe um, porque você tem mais aptidão, você acha que é aquilo, muita gente acaba acertando, e muita gente acaba se frustrando, e não gosta da profissão. Mas beleza, escolheu, gostando ou não, foi pra uma profissão, e aí você tá numa profissão, tá ganhando e começa a ganhar seu dinheiro, começa a ver que o dinheiro pode te proporcionar outras coisas, aí você quer comprar um carro, aí você quer comprar uma casa, aí você mete num financiamento, aí você daqui a pouco casa, tem filho e tal, e a vida vai. E a vida vai e você não percebe que passou. E quando você vê, você não viajou, você não aproveitou os momentos, só ficou nessa do que a sociedade espera de você. Sim, isso de certa forma tava começando a acontecer com a gente, porque a gente tinha acabado de casar, né, a gente tava morando junto, não tinha casado ainda, mas a gente tava nessa, de que logo o Liz ia ser promovido no trabalho, e aí ele ia ter mais responsabilidade, ia trabalhar mais. Menos tempo. Menos tempo, então a gente falou, não, não é isso que a gente quer pra nossa vida, a gente precisa mudar isso aqui, o que a gente vai fazer? Acho que a minha carga de estresse tava tão alta que eu tava, a gente começou a pensar que o que me ajudou a mudar de decisão, assim, foi, não, realmente eu quero ter uma experiência fora, quero tentar uma outra coisa na vida, foi quando eu fui diagnosticado com esofagite, eu tava com 27 anos. Por causa de estresse, né? E achava que minha saúde tava excelente, eu fui diagnosticado com esofagite, uma inflamação no esôfago, tava tomando o remédio que pessoas de mais idade, de mais de 50, 60, 30 anos tomam. Era, eu tô tomando o meu prazol por conta de estresse. Aí bateu, assim, aquela dúvida, tipo, pô, o que que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, não é só dinheiro, não é só trabalho. E ali já vinha com a ideia, até por conta do blog, ela que escreve mais no blog, acaba ficando mais lindo esse mundo, já, essa ideia é, puta, vamos dar uma volta ao mundo. É, o plano inicial é dar uma volta ao mundo, né? Vamos viajar, vamos ficar um tempo fora. Vamos sair, sei lá, não quero mais ficar aqui presa nessa roda que não acaba a boca, sabe? A ideia sempre me brilhava os olhos, mas eu tinha medo. Mas, quando aconteceu isso do desofagite, eu comecei a pensar mais, comecei a repensar a minha vida e eu, até que eu encontrei a minha resposta que era, eu não preciso ter uma resposta do que que vai acontecer, eu preciso viver o meu hoje, eu preciso, o que eu mais gosto de fazer na vida é viajar, é conhecer cultura nova, é conhecer lugares novos e, se não for agora, talvez daqui cinco anos, se eu for adiar pra, não, vamos fazer daqui cinco anos, talvez eu não tenha disposição, talvez eu não esteja nem vivo, talvez eu não tenha mais tempo, talvez eu já esteja com um filho e... Não que o filho seja um impedimento, mas no nosso caso, acho que a gente ia mudar, talvez um pouco. Ia mudar, talvez muda as responsabilidades. A gente não tivesse coragem, é, não sei. Exato, então uma coisa puxa a outra. E aí comecei a partir daí, topar a ideia de morar fora ou de viajar o mundo e tal, mas ainda também não tinha claro. A gente não sabia o que era. Não sabia o que fazer também. E a gente demorou, acho legal falar isso, porque no começo, parece fácil, ah, vou pra astralha, mas a gente ficou mais de um ano, né? Conversando, né? Aí vai, então vamos fazer curso de inglês. Inglês era uma coisa que me faltava. Na real, a ideia inicial era vir pra Austrália, fazer inglês e depois renovar pra uma pós, porque a gente tava com essa ideia de que, ah, é uma pós e a gente volta pra Brasil, e a gente tá super bem, né? Com inglês e com pós. Mas aí com o tempo as coisas foram mudando, a gente vai contar mais ainda, né? Assim... E aí a gente fixou nessa ideia, então vamos fazer um curso de inglês, porque já que a gente não tá maduro o suficiente pra saber se a gente quer dar volta ao mundo, se a gente quer morar pra sempre fora do país. E a gente também não tinha inglês tão bom. Ou se a gente quer fazer uma pós, se a gente quer fazer, o inglês vai acrescentar pra tudo. Em qualquer coisa. Seja pra gente voltar pro Brasil e se recolocar no mercado, o inglês vai ser fundamental. Ou pra gente morar fora de vez, tentar uma bolsa de estudos em algum outro lugar, ou tentar migração pra qualquer país que seja, o inglês é fundamental. Então a gente não... Foi aí que a gente bateu o mortelo, né? Então a gente fixou nessa ideia, vamos estudar inglês. E acho que é do inglês que a gente começou a pesquisar os países e decidiu... Porque aí qual era a ideia? Era estudar inglês. Aí a gente pensou... Primeiro, eu nunca tive muita vontade de morar nos Estados Unidos. Gosto, tenho vontade de passear, mas nunca me deslombrei. Então eu pensava... E lá é um país que a gente não pode trabalhar. Por exemplo, não pode estudar seis meses de inglês e trabalhar durante os seis meses. Então já é difícil, porque a gente não tinha dinheiro pra ser donado. Muita gente fazia de forma ilegal, mas a gente não queria isso. A gente não queria fazer isso. Aí a gente começou a pesquisar quais são os países que permitem trabalhar. Nova Zelândia, Irlanda, Canadá e Austrália. Aí a gente já... Acho que tem mais alguns, mas... Era os que a gente tava focando. Era os que a gente tava no nosso foco. Aí a gente pesquisou. Canadá, maravilhoso, lindo, qualidade de vida, incrível, só que é muito frio. Eu não sobreviveria, eu acho, naquele frio. Apesar de ser tudo preparado e tudo mais... Não sei, não é muito estilo, não sei. Um pouco de perfil nosso. A gente não gosta de frio. Não porque na Austrália não faça frio, mas é bem mais parecido com o Brasil. Mas é diferente. Aí, Irlanda, mesmo esquema, né? Chuvoso, frio. E é em euro, é mais caro. A maior parte do tempo é meio... Sabe? Nubladão, aquela coisa meio deprê. Não sei se eu me adaptaria muito bem. Não sei se é assim também. É, esse é um preconceito nosso. É, esse é um preconceito nosso. Talvez não seja. Talvez seja um estereotipo da Irlanda. Talvez seja diferente. Mas não brilhou nos seus olhos. Não brilhou nos seus olhos. E a gente ficou com Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia, eu já fiz um intercâmbio pra lá em 2012. Eu fiquei dois meses e eu amei o país. Fiquei apaixonada. Só que foi uma circunstância diferente. Eu fui de férias da faculdade. Fiquei só dois meses e não podia trabalhar. Foi totalmente diferente. Mas mesmo assim, a gente pensou. Tem um programa pra Nova Zelândia que chama Working Holiday Visa. Que você... Eles liberam alguns vistos, um número X de vistos pra brasileiros. Porque isso normalmente é pra quem tem passaporte europeu, né? Que aqui na Austrália também existe pra quem tem passaporte europeu. Mas na Nova Zelândia, pros brasileiros, eles liberam um número. E aí a gente falou, vamos tentar? Porque daí a gente não precisava pagar a escola de inglês pro ano todo. A gente podia pagar o quanto a gente pudesse, quisesse. Aí a gente tentou, acessou o site. No dia, tem um dia certo que eles liberam. A gente acessou, ficou lá desesperado. Nem abriu o site, né? Foi desesperador. Totalmente posicionado o site. Porque tava fora do ar. Aí não rolou. São todos que conseguiram entrar, conseguiram. Conseguiram, né? E foi isso. E aí não rolou, a gente ficou meio decepcionado. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer a Austrália. Desde a época que eu fui pra Nova Zelândia, eu já pensava em Austrália. Só que era um pouquinho mais caro que Nova Zelândia. Então na época não rolou. Aí a gente falou agora, por que não? Já que tem a possibilidade de trabalhar, a gente pode tentar se manter lá trabalhando, né? A gente junta a grana inicial, vai. E aí a gente começou a pesquisar. A gente viu que era um país bacana. Que tinha um clima mais ou menos parecido com o Brasil. No inverno a gente descobriu que era mais frio. Parecido com o Brasil. No verão. Onde a gente morava que era São Paulo. É, sim. Tem isso também. Porque o Brasil é muito grande, né? Mas é bem parecido. O frio aqui é um pouquinho mais constante do que em São Paulo. Que vem em frente fria. Tem que durar mais tempo, né? Depois vem massa de ar quente e assim fica revezando. Aqui é um pouquinho mais constante. Mas a temperatura no inverno, de madrugada faz uns 4, 5 graus. Às vezes chega a 1. É frio, mas... É raro chegar a 1. É. Aqui em Sydney, né? E... É, que varia muito também, né? E durante o dia vai até uns 14, 15 graus. A semana deu uma esquentadinha, chegou a 20. Então... Sim. É bem parecido. É bem parecido. E o verão é bem quente. O que atraiu muito a gente é que eles aqui, eles tem muito uma cultura de praia, de natureza, de trilha, que é um negócio que a gente gosta muito, assim. Não muito... Eles não são muito de ficar em shopping. Tem também, lógico. Mas eles tem muito essa cultura outdoor, de camping, não sei o quê. E a gente gosta, a gente sempre gostou muito disso. E aí a gente resolveu que a gente ia focar nisso. Começamos a se inteirar um pouquinho mais. Daí a gente começou a pensar quanto tempo a gente gostaria de estudar. Que eu acho que é o primeiro passo, né? Pra... Pra vir. A gente pensou nisso. Daí a gente foi atrás de uma agência pra entender melhor a questão de visto. Como funcionava. E aí depois de... Quanto tempo que a gente tava conversando? Depois que a gente decidiu mesmo, acho que depois de uns 6 meses, a gente já tava com tudo meio encaminhado, né? Acho que sim. A gente já tava desde muito tempo guardando dinheiro. E aí a gente encaminhou e acabou rolando, assim. Acho que o processo todo, desde a primeira ideia de sair do país, da Ligue, da Volta ao Mundo. E até a gente fechar o intercâmbio, deu mais de 2 anos. Deu, é. Foi bastante tempo. Mas é que esse primeiro ano foi aquilo que a gente falou. Era... Tava amadurecendo a ideia de... Tipo, ah, não tô feliz aqui fazendo o que a gente tá fazendo. A vida que a gente tá levando não é a que a gente quer. Pra até chegar à conclusão de que a gente queria sair. Aí chegando à conclusão que a gente... Tomou uma decisão. Vamos tentar alguma coisa fora do país. Aí a gente... Demorou acho que cerca de 6 meses a gente decidiu... Passaram 6 meses. Aí passaram 6 meses... Passaram mais, né? 8 meses, na verdade. Passaram os 8 meses e a gente... Ah, não. Vamos renovar. Vamos ficar mais um pouquinho. Aí hoje a gente já pensa que se tiver a possibilidade a gente quer ficar talvez pra sempre. Não sei ainda. Porque não é tão simples, mas... É muito bom. É muito bom aqui. Mas acho que é isso, né, Li? Acho que é isso. Esse primeiro vídeo é isso. Então, a gente vai continuar fazendo outros vídeos pra vocês. Contando sobre como vocês fazem pra vir pra cá. É... O que mais? O processo mais burocrático. Quanto é difícil largar o Brasil. Que enfim, não é tão simples. Quanto parece. E várias outras coisas. Acompanha a gente aí então. Entra lá no blog que tem tudo. Desde o começo até hoje. Já tem bastante conteúdo. Muito conteúdo. Até o ponto que a gente falou que hoje já tem bastante texto. Sim. E Facebook, Instagram. A gente sempre posta nosso dia a dia no Insta Stories. E pra quem quiser, estiver interessado em Austrália, e estiver pensando em fazer o intercâmbio pra cá. Eu consegui agora um emprego. Eu tô trabalhando numa agência de intercâmbio. Não faz muito tempo que eu entrei. Mas eu já tô há um pouquinho lá. Já consegui aprender bastante coisa. Então, entre em contato com a gente. Pede um orçamento que a gente consegue ajudar vocês também. Quem estiver planejando. Pelo menos assim, um primeiro passo. Tirar umas dúvidas básicas. É só. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Aí depois vocês acessem, tá bom? Acho que é isso, né, Li? Acho que é isso. Então é isso. Um beijo, gente. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.